Música A Biya da Vaincção É de onde puxe attached Música Você acha? Eu certaine Ms Música Cadê o6? Cadê oio? Pega ela pra lá Não tem bebida ainda Pega ela Bem dá! Agora eu pessoalنا Música 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 oi, não ta indo? não ta acelerado? oi, rapaz, você ta acompanhando sério mesmo oi 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 agora sim oi 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 não 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 Não, 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 não. Já é sensação. Chama a tia, a Mônica, as crianças. É, não, 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 não. Não, 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 não. Já é sensação. Já é sensação. Não, não. Não, não. Senta aqui, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa eu sair. Pode fazer mais, mamãe? Pode pegar? Pode fazer mais? Vamos terminar essa. Ainda não sei? Eu vou pegar mais, tá? Pode fazer? E faz mais lá, mamãe. Oi? Oi. 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 Você não ia fazer mais? É muito relevante. É muito relevante. É muito relevante. É muito relevante. É muito relevante.